O piranha tu deixa de marra, deixa de marra e vem com a nova vara O piranha tu deixa de marra, fode que fode que fode na vara O piranha tu deixa de marra, fode, fode, fode na vara O piranha tu deixa de marra, fode que fode que fode na vara Caralho, ela é da putaria, caralho, ela é muito safada Chupa gostoso, senta gostoso, chupa gostoso Ela quer pedir na condição, e a novinha se derrama Na onda da caixosa, que a novinha se assanha Movimenta, 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 te elega a piranha Movimenta, 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 te elega a piranha Movimenta, 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 te elega a piranha Exclusividade pra favela, hein Ô piranha tu deixa de marra, deixa de marra e vem com a na minha vara Ô piranha tu deixa de marra, forte que forte que fode na vara Ô piranha tu deixa de marra, forte, forte, fode na vara Ô piranha tu deixa de marra, forte que forte que fode na vara Caralho, ela é da putaria, caralho, ela é muito safada Ela quer pedir na condição, e a novinha se derrama La onda da caixosa, que a novinha se assanha Movimenta, 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 te elega a piranha Movimenta, 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 te elega a piranha Exclusividade pra favela, hein